Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, a Esporte em Destaque, direto do Estúdio Digital da Boc News TV. Meus amigos do Boc News, um grande abraço, de volta para mais uma edição aqui do Esporte em Destaque, nesta versão diferente, editada, com o trabalho do Felipe Rei aí na edição, na produção do programa. Hoje nós vamos dar sequência aqui aos desdobramentos dos bastidores do que acontece no mundo da bola. Tanto o Vitor de Andrade, o Curioso do Futebol, quanto o Anderson Firmino vão falar a respeito desta possibilidade de volta do futebol aqui no Brasil, ainda no mês de maio. Existe uma vontade política neste sentido, existe uma vontade dos clubes, porque estão perdendo dinheiro. Primeiro, a minha grande preocupação é, se acontecer de um jogador, por exemplo, mesmo sem torcida, testar positivo para o coronavírus. O que acontece? Ele vai entrar em quarentena, o elenco todo vai entrar em quarentena, vai ter jogo cancelado, porque vai ter o término do Campeonato Estadual, do Campeonato Paulista, antes de começar o Campeonato Brasileiro. Então, essa é uma preocupação muito grande. a gente só vai saber se realmente acontecer. Muitos especialistas consideram prematuro voltar ao futebol agora, principalmente porque na Europa, por exemplo, tem campeonato sendo cancelado, não vai ter campeão temporada 2019-2020. Futebol lá só em setembro, e lá a situação já está começando a ser controlada em comparação com o que nós temos aqui no Brasil. Enfim, eu só espero realmente que o futebol não seja usado para fazer política ou politicagem, como aconteceu no final dos anos 70, quando inflaram o Campeonato Brasileiro em troca de barganhas políticas. Os senhores lembram daquela coisa, Campeonato Brasileiro com 92 times, times de todos os estados, para você ter ali, olha, fulano de tal ajudou aqui, fazer barganha, politicagem na pior espécie. Mas enfim, vamos aguardar. Este é um dos temas principais do programa de hoje, eu vou pedir logo de cara então a participação do Anderson Firmino, que traz as suas informações e opiniões a respeito deste e de outros temas. Tudo bem, Anderson? Um abraço. Alex, bom dia a todos e acompanha mais um Esporte Destaque, prazer em conversar com você nesta quarta-feira. Pois é, Alex, o mundo do futebol, pelo menos no Brasil, está tentando ensaiar um retorno. As federações estaduais querem voltar para os campeonatos estaduais, o quanto antes, né? Tanto que teve uma reunião entre as federações estaduais e a CBF por videoconferência, para tratar desse assunto. As federações manifestando a sua vontade, o seu interesse em retomar os campeonatos estaduais, notadamente Santa Catarina e Paraná tomando a frente desse processo. Cada um com a sua realidade, mas a verdade é que ainda está muito longe disso se resolver tão logo, né? Visto o aumento do número de casos do coronavírus, o número de mortes crescendo, é uma situação ainda sem solução. Do outro lado, os clubes também. Os clubes também se mobilizam, também procuram manifestar a sua preocupação com o retorno por conta de renda, por conta de receitas, né? Na queda de receitas, né? E combinaram a reunião do Conselho Nacional de Clubes, também feita por videoconferência, que indicou a volta aos trabalhos, a volta das férias, o fim das férias, a partir do dia 2 de maio. Mas essa volta das férias não quer dizer necessariamente a volta ao trabalho, vai ser uma série de protocolos, a CBF vai produzir um documento com protocolos de saúde, de que forma vai ser feita essa transição. A coisa ainda está muito nebulosa, tem muito a ser definido ainda, mas a bem da verdade, o mundo do futebol pensa, ensaia um retorno ainda conflitante para a realidade que a gente vive hoje, mas eles tentam pensar um pouco adiante de como vai ser o futebol brasileiro nos próximos meses. Com a pensação, na Europa, a França já definiu que o campeonato local está encerrado, não vai ser continuado, até por conta da proibição do governo francês de atividades esportivas, de esportes coletivos, né? A proibição desse tipo de prática esportiva, ou então, dessa forma, o campeonato francês fica inviabilizado. Ainda não há uma definição, como foi na Holanda, de quem é o campeão, de quem é o campeonato francês, ou coisa do tipo, mas deve ser feita, proximamente, essa definição, por conta da Ligue 1, que é a liga que administra o futebol da França, o campeonato francês. Fala de outros esportes também, né? A Olimpíada, que foi adiada para 2021, a Olimpíada de Tóquio, teve o seu adiamento para 2021, mas nem assim está garantida. A fala do chefe do comitê organizador da Olimpíada ontem, é bem claro nesse sentido, porque a pandemia não há garantido que ela esteja totalmente controlada para 2021. E até ele afirmou que o ideal seria o surgimento de uma vacina, ter a garantia de uma vacina para o Covid-19, que seria um passe livre para a Olimpíada, mas não dá para prever que isso vai realmente acontecer até o ano que vem. E se a gente chegar a 2021 e não tiver condições técnicas de garantir a segurança dos atletas, dos espectadores, profissionais que trabalham com a Olimpíada, é bem possível até que a Olimpíada seja cancelada de vez. Aí deixa de existir Tóquio 2020, barra 2021, uma perda para o esporte, mas a saúde é no primeiro lugar. E para fechar, Alex, na nossa participação de hoje, a notícia triste agora de manhã, a morte do Gerson, dois pivôs da seleção brasileira, que foi campeão pan-americano Indianapolis, em 1987, aquela equipe com o Oscar, Marcel, Israel. O Gerson tinha 60 anos, ele sofria da ela, da esterose lateral amiotrófica, e morreu na manhã dessa quarta-feira. Então, a notícia triste vai encerrar a nossa participação. Ok, Alex? Um abraço a você, um abraço a todos, uma boa semana e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, Anderson. Vamos fazer o seguinte, vamos para aquele intervalo bem rápido. Na volta, tem mais informação aqui no Esporte em Destaque. Até já. A Indocentro Santos está há mais de duas décadas cuidando da saúde da população da Baixada Santista, com diagnósticos precisos, equipamentos modernos e atendimento humanizado. A clínica oferece serviços de endoscopia, colonoscopia, laringoscopia, balão gástrico, medicina preventiva, consultas psicológicas, pré-anestésicas e muito mais. Oferecemos também um exclusivo Day Clinic durante o preparo de seu exame, com cardápio e cuidados especiais. Agende já seu exame ou consulta pelos telefones 13-3235-1819, 3235-1796 ou pelo WhatsApp 13-997-44-1819. Em Indocentro Santos, inovando sempre no cuidado com a sua saúde. Responsável técnico, Dr. Nelson Marfil. De volta com o Esporte em Destaque de hoje, vamos chamar agora o Vitor de Andrade, que está lá nos estúdios avançados de O Curioso do Futebol em Cubatão. Ele que tem feito matérias aí muito interessantes, buscado informações do passado, curiosidades, aliás, é o Curioso do Futebol, não podia ser diferente, né? E ele também vai falar a respeito dessa questão da possibilidade de voltar ao futebol e também outros assuntos importantes. A bola está contigo, Vitor. Um abraço. Esporte em Destaque desta quarta-feira. Quarta-feira aí, algumas novidades no mundo do futebol e a gente vai começar aqui pela segunda divisão paulista, né? Na semana passada, alguns clubes, boa parte dos clubes da segunda divisão paulista apresentou esta matéria aí no Curioso do Futebol, apresentou uma carta à federação pedindo algumas reivindicações financeiras para ajudar nesse período da quarentena. Eles alegaram que já havia tendo gasto, já estavam montando o elenco e que estava difícil de manter. A federação respondeu falando que a competição está suspensa e que também, assim como foi na 1, na 2 e na 3, né? Há semanas atrás, e que todos os repasses estão suspensos enquanto o campeonato não começar. Essa questão é muito complicada porque os clubes ficam sem a ajuda, não conseguem manter, né? Os trabalhos, mesmo não podendo treinar junto, eles estão passando treinos para os atletas e tudo. mas não foram todos os clubes que assinaram essa carta. Inclusive, o representante da Baixada Santista na competição, que é o Jabaquara, o Jabaquara não assinou a carta, inclusive, soltou nota nas suas mídias sociais na... ontem, né? Na terça-feira, esclarecendo que não participou da carta e que não vai participar de cobranças. segundo o Jabaquara, eles entendem a questão da Federação Paulista e vão esperar o início do campeonato para receber as cotas que têm direito, tá? Então, essa é a informação da segunda divisão paulista. A gente também pode falar que ontem teve reunião dos clubes com a CBF e algumas informações dão conta que a CBF vai autorizar os clubes a voltar aos treinamentos já no sábado, dia 2, né? E no meio de maio já pensaria com a volta dos estaduais. É isso aí, agora eu vou dar uma opinião minha, na minha opinião, acho meio, bem complicado, a gente tá no... tá no período aí de... no nível mais alto da pandemia, né? Ontem mesmo foram quase 500 mortes em 24 horas, né? Nas últimas 24 horas os dados que forneceram ontem. Nos últimos dias vem... quase todos vêm passando dos 400 mortes diárias e eu acho que é muito... muito prematuro acertar uma volta e isso pode até acarretar em alguns problemas sérios, né? A gente teve um exemplo aí da Itália, que a Itália achou que era brincadeira, que não era tão sério, liberou um monte de situação e a Itália passou por problemas sérios nessa questão do... da... da pandemia de coronavírus. Agora vamos esperar pra ver se vai cumprir, né? Tem... tem algumas quarentenas que estão valendo através de decreto, então fica aí nessa dúvida de quando que o... o futebol volta. Eu acho que ainda vai demorar um pouquinho. Na Europa, estão começando os movimentos de voltar, mas na Europa, né? A curva já está na descendência. Aqui ainda não, aqui ainda está no crescimento, ainda tem o problema das questões de... de... você não conseguir testar todo mundo, então... pra saber quem está bem e quem não está, então isso complica demais, né? E pra encerrar, eu tenho uma dica cultural. eu vou... vou colocar aqui na tela, né? O Museu do Futebol... Isso já vem acontecendo há algumas semanas, desde o início da quarentena, o Museu do Futebol está fazendo sessões de documentários em suas mídias sociais em parceria com o Cinefute e com a Federação Paulista de Futebol. E nesse sábado, 21 horas, eles vão passar uma série de curtas falando das torcidas de seis clubes do futebol paulista. O Santos e cinco da capital, São Paulo, Palmeiras, Juventus, Corinthians e Portuguesa. Vale muito a pena, tem muito material bom, aliás, não fique só nesse sábado, todo sábado eles estão fazendo trabalhos desse tipo. Semana passada mesmo passou o documentário dos 100 anos do Botafogo Ribeirão Preto, já passou o documentário sobre o Dicá, um dos ídolos da Ponte Preta, já passou também sobre sobre a portuguesa de Desportos, um longa, então vale a pena você acompanhar se você estiver em casa, em casa com certeza vão estar, com essa quarentena não dá para ficar saindo, mas se não tiver nenhuma outra coisa para, se está precisando de dica para passar o tempo, em vez de assistir os programas de TV ou ler um livro, tem também aí esses documentários sobre futebol que são muito interessantes aí do Museu do Futebol. está certo, Alex? Essas foram as minhas informações de hoje, um abraço a todos e até a próxima se Deus quiser. Muito bem, muito obrigado, Vitor, pela sua participação e para fechar o programa, vem aí o Tony Vasconcelos com as notícias da velocidade, que se prepara, se planeja para uma retomada também de atividades com o calendário todo modificado, todo alterado, então é importante que o Tony nos traga esta atualização neste momento. É com você, Tony, um grande abraço. Olá, meus amigos ligados neste esporte em destaque, um abraço a todos, um abraço, Alex, muito obrigado por você estar conosco, e vamos falar aí da velocidade, agora a MotoGP, mais três provas canceladas na MotoGP, Alemanha, Holanda e Finlândia, a Finlândia retornaria ao calendário, estava fora desde 1982, num circuito novo, que ainda teria que ser, aí a gente vê como seria esse circuito e tal, a Federação Internacional do Motociclismo estava trabalhando com isso, mas a corrida estava no calendário e está cancelada. Então agora nós temos apenas na MotoGP, no momento temos República Tcheca no circuito de Brinô, 9 de agosto, então o campeonato está acertado para 9 de agosto, Áustria no Red Bull Ring, 16 de agosto, Grã-Bretanha em Silverstone, 30 de agosto, San Marino e Mizano na Itália, difícil também dizer, 13 de setembro, Aragon no circuito de Motorland, 27 de setembro na Espanha e Tailândia no circuito de Buriram, 4 de outubro. MotoGP com muita confusão também é claro, por causa da pandemia, num caso muito sério. E a MotoGP foi a primeira realmente a assumir das grandes categorias de ponta mundiais, da velocidade, o cancelamento ou adiamento de provas. Temos provas adiadas, apenas como a Espanha em Rerez, a França em Le Mans, a na Itália, Mugello, Cataluña, Espanha, essas provas podem acontecer, mas está muito difícil, portanto, 9 de agosto a abertura da MotoGP até o momento, muito complicado da gente afirmar isso também. Será antes? Será depois? Não acontecerá, como já disseram vozes da direção da MotoGP, que não teremos a temporada 2020? Aliás, Valentino Rossi, o multicampeão de MotoGP, promete renovar seu contrato e continuar na categoria em 2021. Essa é a intenção já declarada nesse momento de quarentena pelo italiano Rossi. Na Fórmula 1, temos toda a situação de volta dia 3 de julho marcado o grande prêmio da Áustria. Acontecerá também? Segundo a FIA, acontecerá, mas é um momento difícil para a gente confirmar. O GP da Áustria, para que os senhores entendam, está todo preparado. Se a Áustria fosse fazer a corrida hoje, o circuito está pronto, está tudo certo. Então, dia 3, treinos de sexta, se ocorrerem, certamente dia 4, sábado, treinos e 5, a corrida. Depois passaremos a Silverstone. Também Silverstone, tudo certo com Silverstone. Pode fazer a corrida, todas elas, sem público. Um número de 45 membros da equipe por cada equipe, no máximo, no máximo, se possível menos, imprensa, apenas transmissão TV e também todos testados para o Covid-19, todos com testes. Os testes serão realizados corrida a corrida. Então, fecha o portão fechado, entra lá, avanca os mecânicos, transporte dos carros e tal. Uma tentativa de isolar dessa forma e transmitir a prova pela TV com aqueles que trabalham em TV também testados, é claro, mas com muito menos jornalistas credenciados e praticamente só mesmo a corrida acontecendo. No automobilismo, não tem nenhum problema isso. O público faz pouco ou nenhuma diferença. Não é como no futebol, que a torcida faz diferença no automobilismo. O piloto corre sozinho e ele vê, é claro, a torcida, mas na sua concentração dentro do carro não influencia em nada o seu desempenho. E com relação a uma declaração importante do Charles Leclerc, o piloto da Ferrari, que vem participando das corridas virtuais, ele disse que é difícil agora é sair dessa bolha que ele chamou da quarentena, onde os pilotos estão preparados fisicamente, mas estão retornando depois às suas atividades. Vão retornar, ainda não retornaram, as suas atividades no carro, voltarão à pista, por exemplo, e sem testes, sem nada. Se esse GP da Áustria acontecer, é sentar no carro e andar. Isso vai ser, para os pilotos, vai ser muito difícil. Vai acontecer dessa forma a hora que acontecer, mas vai ser muito difícil e o Leclerc lembrou disso, foi um comentário bastante importante que ele fez também o Charles Leclerc. Tá certo? E eu espero que todos estejam bem, fiquem bem e voltamos aí no próximo Esporte em Destaque. Tá bom? Um grande abraço a todos. Tchau. Valeu, Tony. Muito obrigado pelas suas informações e desta forma vamos fechando esta edição do Esporte em Destaque, lamentando também a morte da irmã do técnico Jesualdo Ferreira, o técnico do Santos, lá em Portugal. Portugal, o cidadão o cidadão já está aqui em um país diferente, fazendo um trabalho diferente em isolamento social, porque faz parte do grupo de risco e pede a irmã de uma forma trágica num incêndio lá em Portugal sem poder estar ao lado dela neste último momento. Então fica aqui a nossa solidariedade ao professor Jesualdo Ferreira neste momento, triste para ele, que é o comandante do Santos dentro de campo nesta temporada. Tá certo, meus caros? Desta forma eu vou fechando esta edição do Esporte em Destaque, espero que você tenha gostado do programa, portanto se puder dê uma curtidinha aí no nosso vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, se inscreva no canal aqui do Boc News, nós nos vemos semana que vem com mais informações, quem sabe alguma novidade aí a respeito de bastidores, saber o que pode acontecer no futuro aí do nosso futebol. Tá certo, meus amigos? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do Estúdio Digital da Boc News TV. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.